Nesse vídeo nós iremos falar da parte emocional e como ela é importante. Quando iniciamos uma operação, nós somos invadidos por dois tipos de sentimento. A euforia, quando as coisas fluem bem e quando as nossas operações estão dando certo, e o medo, quando as nossas operações estão dando errado. E euforia e medo é o que causa a maioria das perdas, e perdas representativas, principalmente para quem tem pouca experiência. Às vezes a gente fica muito frustrado porque uma euforia inicial de uma operação que está dando certo se transforma em medo porque ela vira no meio do caminho. E às vezes a gente tem medo, faz a coisa errada e acaba terminando eufórico, ganhando dinheiro fazendo algo que não está certo. E fatalmente nas próximas operações nós pagaremos por isso. Mas é preciso domar a parte emocional até porque ela trabalha contra as nossas operações. Vou dar um exemplo bem simples. Digamos que a gente comece o dia fazendo uma primeira operação e ao final dessa primeira operação a gente tem um lucro já descontado as taxas que pagamos de R$ 500. O nosso financeiro no dia fica positivo em R$ 500. O nosso emocional fica positivo em R$ 500. Depois a gente faz uma segunda operação e essa operação dá prejuízo de R$ 500, por exemplo. O nosso financeiro fica zero, porque a gente ganhou R$ 500 na primeira, perdeu R$ 500 na segura, enquanto a parte emocional acaba ficando menos R$ 500. Por quê? Porque você já tinha na cabeça computado que você tinha ganho R$ 500 na primeira operação e agora você se sente mal mesmo não tendo nenhum prejuízo financeiro. E isso acaba atrapalhando na nossa evolução durante o dia, às vezes durante a semana e às vezes até durante o mês. Então é muito difícil domar a cabeça. E quando você tem essa frustração de ter perdido uma operação ou ter devolvido um dinheiro que você tinha ganho em outro, você acaba perdendo o controle das suas operações, operando demais num dia ruim e perdendo muito capital num único dia. Esse é um grande problema. Eu conheço vários operadores que não tinham nenhum problema em ganhar. Então eles ganhavam um, dois, três, quatro, cinco dias seguidos. No sexto dia eles se descontrolavam, porque perdiam a primeira operação, perdiam uma segunda e aí faziam uma porção delas perdendo, às vezes, no único dia o que tinha ganho em seis dias e às vezes até um pouco mais, às vezes até ficando no prejuízo. É muito difícil você encontrar esse equilíbrio, mas é necessário. Nenhum profissional leva esses sentimentos para o trabalho. O médico não sai comemorando uma cirurgia que deu certo, nenhum engenheiro vai chorar e sentir medo ou se desesperar porque uma obra atrasou. Quando viramos traders, mesmo que estejamos no início, a gente tem que agir como profissional e deixar esses sentimentos do lado. Ao longo do tempo, eu percebi que algumas coisas ajudam a gente a manter a cabeça no lugar e isso acaba auxiliando nesse processo que é exatamente encontrar esse equilíbrio emocional. A primeira coisa que eu acho muito razoável é que você precisa ganhar experiência antes de operar com todo o seu capital. Então, como a gente está falando dos primeiros passos que têm que ser dados para que você consiga o sucesso, é muito importante que nesse início você separe uma fração apenas do seu capital para fazer as primeiras operações. Então, digamos que você tenha R$100 mil. Ao invés de começar com esses R$100 mil e dar todos esses passos que a gente está falando aqui nos vídeos, comece com R$2 mil na conta. Provavelmente você não vai ganhar dinheiro, mas se tudo der errado, se você se descontrolar, se você tiver dificuldade para equilibrar o emocional, você vai perder talvez 50% do capital que é, de fato, R$2 mil. Ou seja, você vai perder R$1 mil, que é um grande prejuízo. Na verdade, ninguém gosta de perder nada. Você levanta um sofá por conta de uma moeda de R$0,05 que cai embaixo dela. Mas é um valor baixo para que você consiga um bom aprendizado, perfeito? Então, operar com capital reduzido no início é uma coisa que faz sentido. Você também precisa, para manter esse bom equilíbrio emocional, usar sempre a alavancagem de forma racional. O que é essa alavancagem? É um dinheiro a mais que a corretora hoje te dá para você fazer operações day trade. Na minha época, se eu queria fazer uma operação day trade com mil papéis de Petrobras e ela custava R$50, eu tinha que ter R$50 mil em conta. Hoje isso mudou. Hoje você consegue alavancagem, às vezes, de 25 vezes o tamanho do seu capital depositado na corretora. Então, se você tem R$10 mil em conta, você consegue abrir uma posição de até R$250 mil. Além disso, você tem hoje margem para operações com contratos e mini-contratos. Então, por exemplo, com o Ibovespa, R$60 mil, um mini-contrato de índice tem um valor de R$12 mil. Você só precisa ter R$85 mil em conta para operar um produto que vale R$12 mil. Então, toda essa alavancagem pode ser utilizada por quem tem experiência para otimizar determinada operação ou determinado dia de muita tendência para que você consiga ganhar mais nesses dias. mas ela não pode ser utilizada para complementar a capital insuficiente, que é o que muita gente faz. Então, o cara fala, vou colocar só R$1 mil na conta, mas movimenta um capital muito grande, sem experiência, e aí o que é mais provável é que ele perca esses R$1 mil mais rápido. Se você não sabe fazer algo e faz com muita intensidade, é provável que dê errado mais rápido, perfeito? Isso deve ser evitado. Então, você precisa usar a alavancagem de forma racional. Terceiro passo que ajuda a manter a cabeça no lugar é aprender a operar apenas mercado em tendência. O mercado, muitas vezes, passa por longos períodos que ele simplesmente fica lateral. E esse mercado lateral oferece poucas oportunidades. É muito fácil você conseguir bons retornos quando o mercado faz uma grande perna de alta ou faz uma grande perna de baixa. E, quando ele está lateral, o mais provável é que você perca dinheiro. E muita gente tenta demais enquanto o mercado está lateral, devolvendo, muitas vezes, os ganhos de um dia inteiro, de uma semana inteira, de um mês inteiro e, às vezes, até do ano inteiro. Comigo acontecia muito isso. Eu falei sobre conhecer um pouco o mercado e sobre horários de negociação. Eu, quando comecei a treidar, eu ganhava dinheiro na parte da manhã e ganhava dinheiro na parte da tarde. No meio do dia, eu perdia. Ou seja, eu começava o dia muito bem, dava três horas da tarde e eu estava zerado. No final do dia, eu tinha que correr para terminar o dia positivo. O que eu aprendi era que, na maioria dos dias, o miolo ficava sem tendência e, ali, eu perdia dinheiro. Então, se você já entender isso e puder evitar dias sem tendência ou períodos de mercado sem tendência, você já tem uma grande vantagem, consegue ficar muito melhor, equilibrado emocionalmente. Você não vai ter nunca uma grande sequência de perdas. Quarto passo é operar, evitar e esquecer, na verdade, as operações contra a tendência. Quando o mercado faz uma perna muito grande de baixa, às vezes, a gente quer pegar aquela virada de mercado, descobrir onde está o fundo, descobrir onde está o topo, para operar a correção do mercado. Eu conheci três tipos de pessoas que tentaram descobrir onde está o fundo, onde está o topo. O primeiro tipo ficou pobre, o segundo tipo ficou louco e o terceiro tipo ficou pobre e louco. De fato, eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro operando contra a tendência, ok? Você, quando vai operar contra a tendência, acaba operando repique. E repique dá dinheiro para a escola de samba, mas não para trader. Para o que dá dinheiro para trade, é tendência. E o quinto passo, e muito importante, é que você precisa ser muito disciplinado. Na verdade, a disciplina está presente em qualquer história de sucesso. Às vezes, você vê o indisciplinado fazer um sucesso, mas geralmente um sucesso momentâneo. Para você ter sucesso no longo prazo, acho que em qualquer profissão, você precisa de muita disciplina. E não pode ser diferente no mercado mais concorrido do mundo, que é exatamente o mercado de renda variável. Aqui você precisa cumprir regras rígidas. Para horário de operação, quanto perder num determinado dia que está ruim, quanto que você vai parar quando você está ganhando num dia bom. E quando você segue essas regras, você principalmente sabe o máximo que você vai perder num dia ruim. Então, você conhece a regras, se você cumprir, se você for disciplinado para executar essas regras, você provavelmente nunca vai ter nenhum desequilíbrio emocional. O segredo deste mercado passa muito por uma mente tranquila, o segredo de sucesso no mercado. Então, siga esses passos para conseguir um bom equilíbrio emocional. No próximo vídeo, nós falaremos sobre o quinto passo que tem que ser dado para você entrar no joelho da curva exponencial em busca do sucesso no mercado de renda variável. Espero que tenham gostado desse e aguardo todo mundo no próximo. Um abraço!